Vamos ao pulo de partida, atenção, foi dada a partida para o quarto páreo, prova especial, formasteros, quarta etapa da Taça Coati, 2018, partida boa, junto aos paus, talim, toma a ponta, vai liberando um corpo inteiro, fala camarada em segundo, Matheus Julio, a cabeça em terceiro, avança para fora, toma em segunda, fala camarada em terceiro, que manda em quarto, e que irão em quinto, enólogo e vai avançando aqui por fora, o Little Secret, frente ao especial, na sua primeira passagem, talim, segue ponteando, Matheus Julio em segundo, cá por fora, Little Secret, tomou a terceira, tomou a segunda e avança por fora e toma a ponta, talim em segundo, Matheus Julio em terceiro, fala camarada, corre em quarto, que irão em quinto, em frente ao totalizador na sua primeira passagem, enólogo, em sexto, eu que mando, ganhando o grande prêmio São Paulo na última colocação, os animais vão pisando a seta dos dois mil metros finais, e Little Secret segue ponteando, talim em segundo, lá para fora, Matheus Julio em terceiro, que irão em quarto, fala camarada em quinto, enólogo em sexto, eu que mando em sétimo, vão entrando pela reta oposta, Little Secret tem um corpo, meio corpo de vantagem, lá para fora, talim em segundo, trem moroso, Matheus Julio em terceiro, fala camarada em quarto, que irão, a meio corpo em quinto, um corpo inteiro, enólogo em sexto, em sétimo, eu que mando, pisar a milhão, e junto aos paus, tem vantagem, Little Secret, talim lá para fora, botou do lado, avança, atenta a primeira, levou a cabeça, levantagem, junto aos paus, Little Secret em segundo, Matheus Julio em terceiro, em quarto, fala camarada, em quinto, que irão, em sexto, enólogo em sétimo, eu que mando, os animais vão passando da primeira para a segunda, metralha da reta oposta, talim tem a ponta, Matheus Julio em segundo, Little Secret, corre em terceiro, lá para fora, que irão em quarto, fala camarada, em quinto, enólogo, mais próximo, em sexto, em sétimo, eu que mando, final da reta oposta, talim na ponta, um corpo inteiro, um de luz, vantagem, Matheus Julio em segundo, lá para fora, que irão, avança, atenta a terceira, como fala camarada, em quinto, Little Secret, em sexto, enólogo, em sétimo, eu que mando, entram pela grande curva, na ponta, talim, um corpo inteiro, Matheus Julio em segundo, lá para fora, que irão, fala camarada, e junto aos paus, o Little Secret lutam pela terceira, enólogo tomou a sexta, eu que mando, em sétimo, passam da primeira para a segunda, metralha da grande curva, talim, Matheus Julio, Matheus Julio, talim, talim, Matheus Julio, que irão lá para fora, botou o terceiro, fala camarada, em quarto, enólogo, lá para fora, em quinto, em sexto, o Little Secret, em sétimo, eu que mando, um toro da curva de chegada, entram pela reta final da prova especial, Formasteros, quarta etapa da taça, com a ti 2018, talim tem pequena vantagem, Malteu Julio avança por fora, atenta a primeira, avança, fala camarada, avança, enólogo aqui por fora, pisaram os quatrocentos, Malteu Julio dominou, livrou a cabeça e pescoço de vantagem, avança, fala camarada, avança, enólogo, abriu o suleque, pare o bom, enólogo e fala camarada, aparelho do Ronaldinho, Marius Lima passa a dominar, fala camarada, enólogo, enólogo, fala camarada, cabeça, cabeça, enólogo, livrou a cabeça, avantagem, fala camarada, vai voltando, enólogo e fala camarada, fala camarada, enólogo, enólogo, tem cabeça, categoria, livrou a cabeça, pescoço, meio, corpo, avantagem, fala camarada, em segundo, cruza uma faixa final, enólogo, fala camarada, depois Matheus Julio, Little Secret, Quirão, eu que mando e tá ali, vamos aguardar o placar.